Hoje nós vamos começar a aula 5, que vai iniciar a introdução do simulador. Nós vamos usar o ProModa e nesta aula nós vamos falar do uso de um modelo que já está pronto. Então não vai ter processo de construção do modelo, simplesmente o uso de um que já foi construído. Então o modelo que nós temos aqui para apresentar para vocês é o seguinte, nós vamos pegar, antes de falar do modelo propriamente, vamos falar de um simulador e obviamente nós vamos usar esse simulador aqui, o ProModa. O que seria então um simulador? Um simulador basicamente ele representa a parte ou todo de um sistema e isso seria só o modelo, mas só que ele apresenta esse modelo de forma temporal, ou seja, como que ele reage sob determinado estímulo ao longo do tempo. Então essa que é a característica do simulador. Ele pode ser, com um modelo que vai ser simulado, ele pode ser elaborado para diversos fins. Ele pode ser para fim de pesquisa, que é estudo analítico mesmo, ver como aquele sistema se comporta, extrair algumas informações daquele sistema. Ou pode ser feito para fins educacionais, então por exemplo, para facilitar aprendizado, como é o caso nosso aqui, ou seja, você tem um modelo pronto, você simplesmente interage com o modelo, aprende com aquele modelo. Pode ser também para fins de treinamento, então a diferença de educação, de ensino para treinamento, é que às vezes o treinamento você quer uma repetição de um determinado ou comportamento ou aprendizado de uma determinada técnica específica, você não quer necessariamente um aprendizado além disso. O que importa é exatamente aquele aspecto objetivo daquele treinamento. Ou pode ser também para fins de diversão, como vocês podem ver aí diversos produtos no mercado com essa característica. Para a parte de simulação, se vocês procurarem, vocês vão encontrar aí diversos modelos voltados para a construção de modelos e depois para a simulação desses modelos. Então eu estou deixando aqui para vocês um site onde vocês poderiam consultar e ver várias aplicações de modelos de softwares para esse fim. E agora nós então vamos falar propriamente do Promoda, né? Então o Promoda, ele é mais um ambiente onde você constrói modelos e simula esses modelos, né? Então ele não é um simulador propriamente, ele é um ambiente onde você modela e simula. Bom, há diversos softwares aí no mercado, né? Então aqui eu estou citando para vocês o Simi, o Flexin, o próprio Promoda, o Arena, né? Que são softwares bem conhecidos aí no mercado, sendo o Arena o Promoda os mais antigos e os dois softwares mais conhecidos para este fim. Mas aparece cada vez mais produtos destinados para esse fim, como aí o N-Logic, né? Então a proposta dessa aula é a seguinte, né? Então vocês vão pegar o modelinho que nós fornecemos, vocês vão poder baixar esse modelinho e usar esse modelinho. E nós vamos usar uma versão gratuita do Promoda que vocês podem baixar direto do site do fabricante ou usar uma versão que nós, ou uma cópia que nós baixamos lá do site do fabricante e colocamos à disposição para que vocês possam fazer esse processo de forma mais rápida. Depois disso, vocês devem instalar o software na máquina de vocês e também copiar aí um arquivinho que também há instrução específica para isso, né? Que é essa instrução aqui, onde vocês vão copiar este arquivinho aqui, Promod.glb no software de vocês, nesse diretório aqui. Desta forma vocês vão... Por que a gente está fazendo essa operação? Porque determinados desenhos que são utilizados no nosso modelo não fazem parte dos desenhos disponíveis no software original. Então é para adaptar o modelinho de vocês na máquina de vocês de tal forma que vocês não vejam nenhuma coisa estranha no modelo. De certa forma, a interface do software é essa daqui. O nosso modelinho, a representação gráfica é essa que vocês estão vendo aqui. Então aqui nós teríamos, né? O que seria este modelo, né? Tipicamente um carrinho de lanche, né? Os clientes chegam até o carrinho, né? Fazem aqui o seu pedido. Esse pedido é processado pelo... A gente está chamando aqui de chapeiro, mas a pessoa que opera o carrinho faz os lanches. E depois ele devolve esse lanche para o cliente que vai embora com o seu lanche. Tá certo? Então, de forma a ficar mais fácil visualizar o que está acontecendo nesse nosso modelo, nós separamos a chapa como se fosse uma parte externa, mas na verdade ela está aqui dentro do próprio carrinho, né? E separamos também a área de estoque de materiais. Por quê? Só para que fique visualmente melhor, para você entender o que está acontecendo e ver, obviamente, na parte visual da simulação, que é a parte que mais chama atenção em geral, para que você possa ver o que de fato está acontecendo. Aqui tem alguns elementos que nós vamos precisar usar nessa simulação. Então, aqui nessa parte superior, né? Então, esse ícone aqui serve para você iniciar a simulação, né? Ou seja, o modelo já está aí, está construído, está pronto. E através desse ícone você inicia o processo. Tá certo? E depois de iniciar o processo, né? Aqui está mais ou menos dando algumas informações adicionais do nosso sisteminha, né? Mas você pode, essa chapa, digamos, essa barraquinha tem a capacidade de preparar até quatro lanches simultaneamente. Então, o que que vai acontecer? Um modelo construído, no caso do ProModel, né? Ele é constituído desses elementos aqui, ó. Entidades, né? Locais, tá certo? Recursos e a outra coisa que são as chegadas, né? Ou seja, como que essas entidades chegam no seu modelo, tá certo? Então, o que que é as entidades? São os elementos que são processados. Então, no caso da barraquinha, né? Se nós tivéssemos uma versão mais potente do software, nós poderíamos detalhar o queijo separado, o tomate, o alface, o consumidor, que é o cliente, o pão de hambúrguer, o refrigerante, poderia ter esses elementos todos isolados, tá certo? Porém, como essa versão é limitada, então não permite esse detalhamento. Porque se nós fizermos esse detalhamento, nós vamos exceder a capacidade que o modelo tem de construção, né? Aquilo que ele permite que você faça, tá certo? Os locais seriam os lugares onde os materiais são processados, usando os recursos do modelo. Então, basicamente, nós vamos ter o que? O carrinho de lanche, que é onde o lanche é feito, né? Dentro do carrinho de lanche vai ter a chapa e vai ter lá o estoque dos materiais e na frente do carrinho vai estar os clientes. Então, todos esses elementos aqui são tratados como locais, né? Quais recursos você vai empregar para fazer a movimentação das entidades, né? Ou seja, os elementos que estão sendo processados entre uma estação de trabalho e outra, né? Você vai usar aqui no nosso caso o rapaz que faz o lanche que a gente está chamando aqui de chapeiro, né? Então, basicamente, nós temos que definir dois elementos que chegam no sistema, né? Que seria aqui os consumidores, né? E depois os materiais que chegam para ser processados. Então, aqui é basicamente o que eu já falei anteriormente, né? Então, nós tivemos que fazer uma simplificação do nosso carrinho de lanche para que nós pudéssemos fazer a modelagem dele aqui no sistema, né? Muito bem. Aqui tem mais alguns elementos que vão ser importantes. Uma vez que você começou a simular o seu modelo, ou seja, o modelo está fazendo a parte dinâmica, ou seja, há uma cronologia, um tempo transcorrendo e como que o modelo está se comportando nesse processo. Então, você tem as seguintes opções, né? Você pode parar esse modelo, então, aqui nesse ponto é para você parar e retomar, né? Ou seja, você pode continuar a partir dali, ou seja, você clica uma vez, você interrompe o modelo, você clica uma segunda vez, o modelo retoma. E aqui você pode parar de forma definitiva o modelo, né? Ou seja, se você clicar nesse ícone, ele não retoma de onde para, né? Você encerra o processo e só pode recomeçar se quiser continuar fazendo a simulação. Bom, uma vez que você simulou por um determinado tempo que você queria, né? Ou você pode estipular isso, ou você pode parar num determinado momento da simulação que você acha que já viu o que precisava ver, o que queria ver. Então, você passa a fase seguinte, que é a que realmente te interessa no caso da simulação. Aquela primeira parte, que é a parte mais visual, que você vê o cliente andando para lá e para cá, o chapeiro pegando os materiais, montando o lanche, o pão passando de lanche, mudando para o lanche, quer dizer, terminando o processo, quer dizer, aquela parte visual, embora seja mais interessante, geralmente é a que chama mais atenção. Então, o que importa mesmo é essa parte aqui, que é onde você começa a coletar dados. Então, a hora que você clica nesse botão aqui, o modelo para e vai apresentar essa questão aqui para você, né? Então, aí você, respondendo sim, o seu modelo vai te trazer as informações coletadas do modelo, tá? E não, obviamente, o processo se encerra e todos os dados que foram coletados pela simulação se perdem e você não pode mais ver esses dados. Então, no nosso caso aqui, nós queremos ver o que aconteceu, então nós vamos ver o seguinte, né? Olha, durante o tempo em que o processo ocorreu, o que que gerou, né? Olha, veja bem, nós estamos falando aqui de saídas, né? O que que seriam saídas? São entidades, né? No caso aqui, o cliente nosso, né? O nosso consumidor é uma dessa entidade. Então, houve o que? 1.437 clientes que chegaram na barraquinha, fizeram os seus pedidos, né? Esses pedidos foram processados, foram entregues para esses clientes e eles abandonaram o sistema. Então, a saída, ou seja, ela só é contabilizada quando o processo inteiro que está previsto no modelo encerra-se, né? Ou seja, se o cliente ainda estivesse, né? Por exemplo, aqui nesse caso, esse modelo, nós colocamos um tempo de 3 minutos, ou seja, depois que o cliente recebe o produto, ele fica 3 minutos esperando no sistema. Por que que acrescentamos isso? Tem a ver com algum objetivo de simulação, de analítico? Não. É mais para que visualmente você veja o cliente após receber o seu lanche, né? De outra forma, o que que iria acontecer? O cliente iria receber o lanche, ele simplesmente desapareceria quando esse processo completaria, porque seria tão rápido que você não veria. É mais para dar um efeito visual. Então, alguns recursos que nós utilizamos, introduzimos em simulação, diz respeito mais a dar um aspecto visual mais interessante, que permita mais um acompanhamento, uma análise mais detalhada a partir daquilo que você observa visualmente. Ou seja, isso vai te dar algumas informações para quando você vir para essa parte analítica dos dados, você saber o que você deve procurar, olhar, etc. E você vai observar que há uma diferença do número de clientes que saiu do sistema com essas outras duas entidades aqui, né? Que seria o queijo, o tomate, o alface e o refrigerante. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente o seguinte, né? Que existe um lanche que foi terminado, ou está sendo processado, já quase sendo finalizado, mas que ainda não saiu do sistema, ele está lá. Então, por isso que é essa diferença entre esses dois números, né? Nessa tela aqui, então, é uma outra informação que nós tivemos, nós temos um sistema disponível, né? E nós podemos verificar o seguinte, existe diversos ícones aqui na parte superior, cada um deles dá uma informação específica, né? Gera um relatório de forma automática, e especificamente neste cantinho aqui, que depois a gente vai mostrar para vocês. Essa tabela já é uma tabela que tem uma grande quantidade de relatórios, né? De relatórios adicionais, né? Então, você pode, além desses aqui, verificar esses relatórios por esse caminho aqui também. Que é mais ou menos isso que está sendo mostrado aqui, né? Então, você clicaria aqui nessa parte, vai abrir essa janelinha que nós estamos vendo aqui, ó. Tá certo? Nessa janelinha aqui, então, você, por exemplo, o que nós queremos saber? Nós queremos saber o tempo de simulação. Observem que nessas telas anteriores, né? Esse tempo não está disponibilizado, né? Você não sabe quanto tempo de simulação aconteceu. E é exatamente isso que eu quero saber. Então, eu não preciso ficar anotando isso à parte. Por quê? Porque essa informação é guardada e disponibilizada em algum momento. E aí, a gente começa a pensar no seguinte. Quer dizer, quando você tem um modelo, faz a simulação dele, você, por exemplo, está fazendo um teste para ver se esse modelo funciona adequadamente. Então, você começa a observar o seguinte. No nosso caso específico, né? Quantos clientes deveriam ter chegado no sistema? Né? Correto? Tempo simulado, né? Que você tem é o quê? Geralmente, aquele tempo, se vocês observarem aqui anteriormente, ele está dado em horas. Ele não está em minutos. Porém, a simulação nossa é contada com informações, né? Digamos, as variáveis nossas estão medidas em tempo. Então, tem que fazer essa adequação. Tá certo? Então, nós vamos ter o quê? Tempo simulado ali, dividido por 4,8 minutos, que é o tempo de chegada dos meus clientes, vai me dar essa quantidade de clientes, que é aquele número que nós observamos aqui, ó. Tá certo? Olha ele aqui. Então, está condizente com o que nós estamos esperando que o modelo aconteça, né? A outra coisa é o seguinte, né? Quanto tempo esse cliente ficou esperando para receber o lanche? Tá certo? Então, uma informação que nós temos é que esse lanche gasta, em média, 7 minutos para ser preparado e tem um desvio padrão aí no tempo de 0,3 minutos, né? Então, o que nós observamos? Olhando para aqueles relatórios, né? Vocês vão observar essa informação, né? Olha aqui, ó. Tempo médio lá que o consumidor fica no sistema, né? 10,56, tá? Então, que é esse tempo que nós colocamos aqui, né? 10,56 segundos. E esse tempo é composto do quê? Ele é composto do tempo para o lanche ficar pronto, dos 3 minutos que eu previ que o cliente deveria ficar no sistema, e de 55 segundos, que o sistema que a gente chama de roteamento, né? Ou seja, que é o tempo que o chapeiro leva para ficar pegando os materiais e levar de um lugar para outro, né? Então, ele gasta quase um minuto nesse processo de tirar o material de um lugar, leva e monta o lanche, né? Então, é isso. De tal forma, acompanha aquele todo, né? E a outra coisa que nós queremos saber, por exemplo, é a capacidade desse sistema. Quanto que esse sistema poderia fazer de lanche? Então, uma das coisas que nós podemos fazer é o seguinte, né? O tempo diário de produção do carrinho seria 480 minutos, que é uma jornada de 8 horas. Nós vamos descontar aqui 20% de tempo, né? Para esse trabalhador fazer algumas outras atividades, descansar, comer, etc. Então, vai restar para ele aí 384 minutos. É esse tempo efetivamente que vai ser o trabalhado, né? E nós temos aqui o tempo médio que você leva para fazer o lanche, né? Portanto, você vai poder fazer... Se a chapa fosse capaz de processar um único lanche por vez, então ela seria capaz de fazer só 54 lanchas. O que nós teríamos observado, se fosse essa a condição, é que nossa modelinha estava previsto para fazer 100 lanchas diários, então iria haver uma formação de fila lá, né? Como não há formação... E por que não há formação de fila? Porque você é capaz de fazer 4 lanchas de forma simultânea, né? Então, você multiplica esses dois números aqui, você vai ter a quantidade de lanchas de fato que seria possível de fazer naquela chapa. Como esse valor aqui é superior, né? 219 é superior ao 100 para o qual o modelo estava calibrado, então não há formação de fila e o modelo funciona normalmente. Então, aquele resultado era esperado, digamos assim, né? Agora, observe o seguinte. E aí que está a parte importante da simulação, é de você começar a fazer questões relacionadas a mudanças que você possa fazer nesse modelo e como é que ele reagiria. Então, por exemplo, e se houvesse um aumento da demanda, né? Se os clientes, ao invés de chegar a cada 4,8 minutos, começassem a chegar a cada 4,3 minutos. Ou seja, diminuiu esse tempo, o intervalo entre a chegada de um cliente e outro. Ou seja, como é que esse modelo reage? O que acontece se a gente manter todos os outros parâmetros iguais? O que você, o que provavelmente deve ter passado, percebido é o seguinte, né? Que provavelmente se chega mais cliente, vai consumir mais material. Se aquela taxa de chegada de material é o suficiente só para atender 100, provavelmente alguma coisa diferente vai acontecer, porque pelo menos material não vai ter, né? Ou seja, você tem mais cliente chegando, vai consumir mais material e provavelmente não vai haver esse material disponível para fazer esse processo, né? Então, essa questão que nós fizemos aqui é para vocês perceberem o seguinte, quer dizer, a utilidade do modelo não é só para ver o estado atual dele, mas é também para ver como é que ele reagiria se nós fizéssemos algumas mudanças em alguns parâmetros dele, né? E você, o que vai acontecer, né? É que os clientes não ficam sem produto, né? Por falta de capacidade, ou seja, a quantidade de cliente que chega tem capacidade para fazer, ou seja, se tivesse material seria possível atender essa quantidade de cliente, mas como não chega os materiais, né? Na quantidade suficiente, então o que acontece é que embora eu tenha capacidade de produzir mais lanches, eu não consigo produzir porque eu não tenho material, ou seja, a taxa de chegada de material no sistema permaneceu a mesma. Então, eu teria que fazer uma readequação da taxa de chegada de materiais de tal forma que fosse possível atender esse número de clientes, né? Então, é isso que a gente está mais ou menos fazendo aqui, né? Então, a expectativa nossa é que você iria ter uma taxa de chegada de esse número de clientes com essa mudança na média de intervalo entre a chegada de um cliente todo. Então, de um cliente e outro, perdão. Portanto, né? A gente colocando um arredondamento aqui para cima, nós teríamos que estar preparados para atender até 112 clientes para que esse tipo de situação de clientes esperando o material chegar para o produto ser feito, não ocorresse. Então, com isso, nós encerramos essa aula, né? Que é usar o modelo, modelar, fazer a simulação deste modelo e depois verificar que nós podemos fazer pequenas mudanças de parâmetros neste modelo para verificar o que mudanças esses parâmetros introduzem no comportamento do meu modelo. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto